O anúncio da aceitação do presidente Lula como ministro da Casa Civil deixou a oposição em desespero. A repercussão foi amplamente positiva. Tanto é verdade que a repercussão foi que a bolsa subiu e o dólar caiu, exatamente o contrário do que tinha acontecido em outros episódios. Agora, a oposição tenta fazer uma tomada do Palácio, concentrando mil pessoas na frente do Palácio e tentando criar um clima que leve à destituição da presidente. Isso não vai acontecer. Nós vamos continuar governando o Brasil, nós vamos continuar trabalhando para pôr a casa em ordem, desenvolver o país, fazer com que o povo tenha os seus direitos respeitados, com emprego, com renda, que é aquilo que o Brasil precisa. Nós não vamos deixar que os fascistas tomem conta do nosso país. Vamos resistir democraticamente. O presidente Lula vai ser agora ministro da Casa Civil e vai colaborar para que o governo vá mais para frente.